Este aqui é a frente do hotel que eu estou hospedado, bem no centro de Brasília. Por fora ele é bem simples, mas por dentro é bem caprichado. Mas, de frente, tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu estou a menos de 100 metros da entrada da sede da PF. Aqui, num desses locais aí, será o aposento do Bozo daqui a alguns meses. Estou na Praça dos Três Poderes, em Brasília, de frente ao Palácio do Planalto. Eu esperava encontrar aqui uma segurança mais ostensiva, depois daqueles bandidos que tentaram, tentaram não, fizeram o 8 de janeiro. Mas, sinceramente, eu achei isso aqui, a segurança, muito no churupia. Para você ter uma ideia, tem uma guarita lá na frente, tem alguns de segurança. Aqui tem dois. E aqui tem uma guarita, onde tem mais alguns. Aqui do outro lado, tem lá no fundo o STF, o congresso. Mas, tudo bem. Super tranquilo. Ops, só está eu aqui tirando foto no momento. São dez e pouco da manhã. Céu de Brasília. Estou aqui na Praça dos Três Poderes. No pátio do Palácio do Planalto. Olha que céu maravilhoso, gente. Catedral Nossa Senhora Aparecida, Brasília. É a segunda vez que eu venho aqui, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Estádio Malé Garrincha, Brasília. Manutenção aqui é fantástica, gente. Você não tem ideia. 73 mil pessoas cabem aqui. Girafinha. Terminei o passeio no Memorial JK. Lá dentro não pode filmar. Pode, pode tirar. E, como na entrada, aqui também tem essa água aqui, que deixa o local muito bonito. Olha, eu posso dizer do passeio o seguinte. É um museu, na verdade, né, gente? É fantástico. Quem tiver oportunidade tem que vir aqui em Brasília e conhecer o Memorial JK. Estou em Brasília. E aqui é a sede da Caixa Econômica Federal. Aqui é um setor administrativo. Tem uma entrada aqui, está aí outro vídeo. Tem uma atração aqui, tinha muito aluno. Ali são os vitrais, muito bacana. Faz parte da Caixa Cultural, que fica aqui de frente, ó. Caixa Cultural. Lá, lá tem uma exposição bacana. Lá, é... É a terceira, vamos dizer, a terceira exposição de quadros que eu fui hoje, em museus também, né? Muito bacana aqui. É imenso o espaço que ocupa. Não é só o prédio, não. Tem uma área útil aqui, grande. Tem essa água de longe, parece água azul, mas é o piso, né? Que ficou da cor da... Que simboliza a Caixa. De volta ao parque, Sara Kubitschek. A chuva não parou, mas está fraca. E não há previsão de... Da chuva cessar. Como eu vou embora amanhã, vou fazer com... Tomando um pouco de chuva. O parque é meio longo. Vou ver até onde vai ser possível. Olha, aqui é parte do lago, que ontem até no vídeo anterior eu comentei que seriam vários lagos. Não, é um só. É que ele vai se expandindo. Conforme você vai caminhando, você vê que ele vai atalhando a outro... a outro espaço. E é um lago só. Aqui, chama-se Lagoa da Anta. Como eu mostrei um aviso ali, aqui é impróprio para você entrar na água. Olha, pessoalmente aqui, é muito bonito. Muito bonito mesmo.